Música Bom gente, estou nos lugares mais charmosos, mais bacanérrimos de Mococa Claro, a Salma Canesca, dia desse até compartilhei teu face, viu? Tenho um face da Salma Canesca Fico tão orgulhosa de você estar em Mococa E ela, sabe, tem tão bom gosto Falei, não, agora eu quero dar dicas na tenda, né? A primeira dica que a gente vai dar vai ser pra criançada? Vai, vai ser pra criançada Tenho novidades pros papais, pras mamães Que queiram fazer seu enxoval aqui no meu ateliê Eu tenho tendências pra indicar Que saiu hoje o conceito, Cida De fazer aquele quartinho todo dengozinho De bebezinho para os filhos, né? E a criança cresce, né? É, e hoje como as coisas não estão fáceis E todo mundo quer o melhor pra seu filho Então tem que ser uma coisa adoradora Então eu desenvolvi junto com a Decora Que eles vieram na inauguração Você fez até a entrevista, né? Umas cartelas de estampas e cores Pra que fique um quarto pra bebê E logo vira tim É porque as crianças também estão muito precoces, né? Estão muito precoces E os pais não querem também ficar trocando, né, Cida? Então faz uma coisa que serve agora pra bebê E depois, eliminando o berço Você tem a cama E pode usar, ainda continuar usando O enxoval que fez Pra criança que tá um pouco maior Olha que legal E aí ela pegou e separou aqui Uma cartela pras meninas e pros meninos Isso Aqui são umas cartelas de cores em 3D Listado As bolas e as corujinhas Que tá no auge hoje, tá vendo? Quando fala 3D, como que é essa? É uma estampa que você vê, tá vendo? É, tem uma profundidade Profundidade, né? Então isso aqui é uma tendência agora pra 2017 Dá pra fazer esses quatro num quarto Isso Isso, isso aqui é uma bandeira que dá pra trabalhar os quatro Por quê? Tem as mesmas cores, tá vendo? Os mesmos tons Os mesmos tons E a gente usa um fundo Que eu gosto de usar um percal 400 fio acetinado Que é macio, tem um toque gostoso pra criança, né? E esse aqui Aí esse é mais o floral Esse aqui dá até pra quando ficar velho Isso, então Pra você ver, ó A criança nasce, cresce Você não perde Porque o tecido é de excelente procedência E a mão de obra também é muito qualificada Então é uma coisa que você tem pra durar muito tempo Aqui pra quem gosta do mais Olha que lindo, hein? Mais nude, tá vendo? Olha, é o rosa com o fende O bolinha, que é o poá E essa estampa de flores que estão lindas E o lilás Que tem muitas mães que gostam muito Não gostam do rosa, mas gostam do lilás A gente tá falando assim aqui pros filhos, gente Mas já pode começar até com os adolescentes, né? Agora tem pros meninos Achei demais, né? Olha essa estampa em pied de pule Que hoje tá no auge o pied de pule Pied de pule, olha que chique É um tecido que tem um desenho Você pode usar um tecido de galinha Abre o ped de pule Pied de pule, isso O chave com cachimir Olha que lindo Fazer um quarto do seu filho E aqui a gente escolheu uma estampa Que tá no auge hoje, né? Aquitação É, que é aquitação Aí depois a gente tem pra quem gosta do fundo do mar Pra quem tem casa na praia Quem tem casa na praia Quem gosta de um quarto despojado Moderno, né? Se não é pra beber É um quarto tin, né? Aí depois vem esse daqui Cida Que é outra cartela de cores e estampas De mar também De fundo de mar É Que aí você vê Que tem o barco Tem a baleia Tem... Nossa, a criança ainda fica lá sonhando Fica Esse já é mais clássico A gente tem o poá A lista fina com a lista larga E nós temos aqui o Provençal Que eu já fiz vários quartos no Provençal Fica maravilhoso Ele é mais tranquilo, né? Mais tranquilo Mais clean, né? E depois a gente tem também aqui Que é essa estampa Olha esse aqui Lembra da Inglaterra Bom, é da Inglaterra, né? Isso, são os desenhos Que lembram as cores da Inglaterra E aí a gente não tem... Você não tem necessidade De fazer todas as estampas num quarto Ah, pode escolher duas, por exemplo Escolhe duas, três, tá? Você fala assim Ó, Salma, eu quero mais branco Mas eu quero usar o listado Com a estampa Isso é só sugestão, né? Isso é só sugestão A escolha é da mãe Qual estampa ela queira escolher pra fazer Salma, o que você faz com esses tecidos todos? Você faz a coxa, o lençol Isso, com esses tecidos dá pra fazer O bandou da cortina Dá pra fazer o edredom A saia, o kit berço Que são os protetores O trocador A cama da babá Os encostos E os rolos e as almofadas Você faz tudo Toda a decoração do quarto O bandou e a cortina, né? A cortina, eu gosto de sugerir Um tecido que tem uma largura específica Pra cortina Mas dá pra fazer os chales laterais Porque eu não gosto muito de cortina Que tem emenda E esses tecidos não é de três metros de largura É um e quarenta Então eu gosto de fazer a coisa assim Todo no tradicional Pra ficar tudo muito bem feito Sem emenda Né, Cida? Nada como a gente que entende Eu já nem ia pensar nisso Por isso que é bom ter profissional Porque pensa pela gente Pensa e faz Agora Esse dia eu estava conversando com a Salma Ela falou das peseiras de cama Que tem uma mais linda que a outra aqui Eu queria que você desse uma dica de peseira A peseira é substituir a coxa? Isso Hoje como as mulheres Não querem ter muito trabalho Porque tem que dedicar a sua vida Um pouquinho pra academia Cabeleleiro Acho que o social Pra quem trabalha muito Como eu Isso Pra quem trabalha demais E que não tenha muito tempo Pra estar vestindo uma cama Que nem A mim Quando eu casei Porque hoje eu já estou Também mais atualizada Eu quero menos Né, Cida? Então hoje não usa A tendência Não é usar coxa Você põe um belo lençol Na cama branco E você põe o kit peseira O que compõe o kit peseira? Vamos mostrar Vamos pôr aqui na mesa Isso O kit peseira vem Esse chale Pros pés da cama O chale tem a função De quando você chegar E for recostar Pra dar um descanso Os seus pés Vai estar bem em cima dele Pra você não sujar O seu lençol Ou se você quiser sentar Pra colocar Amarrar um sapato Isso Sentar em cima Não ficar sentando no lençol Você senta Chega da rua Chega da rua Quer dar uma Sentadinha na cama Fazer alguma coisa Você vai Tem que contar que fica lindo Né? Decora Olha aqui Olha o conjunto Depois Cida Você pôs o lençol Colocou a peseira Vem os porta-travesseiro Que faz parte do kit peseira Aqui é o porta-travesseiro Aí eu tiro o travesseiro E já tá com a fronha Isso É assim Eu gosto de quando vou montar Entregar pro cliente Eu gosto de dar as dicas Então eu ponho esses dois Primeiro na cabeceira E não tiro os travesseiros Que você dorme Você arruma ele na frente Desse daqui Que é o branco Pra combinar com o lençol Aí você vem com as almofadas Coloco as duas quadradas E as duas retornadas Pra encostar Ai que delícia Do que é teu travesseiro? Ó Meu travesseiro é de um plumante siliconizado Que ele é macio Você pode dormir Encostar Quando você sair Ele volta É verdade Eu tenho um travesseiro Que eu comprei de você faz anos Então Cida Tudo que a gente faz Com coisas boas Ele tem É dura né Quanto tempo eu fiz E até hoje você tá Elogiando aí É material É de boa procedência Né Olha que muito legal Aí esse aqui A gente põe em cima do grande Pega o grande Vou mostrar Olha só E olha do outro lado É cetim gente É cetim isso aqui né É uma seda A seda Microcedra Aí você faz isso aqui Tá vendo Põe o travesseiro Põe o seu Com a sua froninha branca Aí você coloca Essa almofadinha quadrada Se não quiser também Pôr a quadrada Pode fazer isso aqui Ou eu como gosto De uma cama Bem completa Eu prefiro esse trio Por quê? Porque hoje as camas Não são camas mais tradicionais Elas são tudo de 1,60 1,90 Pra cama não ficar muito vazia Né Cida? Fica bonito Fica fácil Da pessoa tá vestida É tão gostoso Aquele monte de almofada Travesseira Isso Você sabe Cida Depois que eu inaugurei O ateliê Que trouxe essa tendência Essa novidade Pra minhas clientes Elas estão todas amando Essa semana entreguei vários Hoje mesmo Foi montar uma Na casa de uma cliente Ela ficou muito feliz Com o resultado Bom, então é o seguinte Dois convites Um é vir conhecer o ateliê Da Salma Caneschi E o outro Ela ia até a sua casa Porque ela na sua casa Ela dá as dicas Eu gosto muito De entregar o meu produto Na casa da cliente Ela monta Ela monta tudo, gente Eu faço questão De pôr o lençol de baixo O lençol de cima Mostrar pra dona da casa A minha cliente Ou a sua funcionária Como é que tem que ser colocada As coisas no lugar Pra ficar tudo perfeito Eu amo fazer isso Faz bem feito Tá vendo quantas dicas Você que tá no feriado Aqui passeando Sabia que tem a Salma Caneschi Uma coca No sábado você vai trabalhar? Todos os sábados Abro às oito E fecho ao meio dia Então, quem estiver assistindo Na sexta dá tempo De correr aqui na Salma Caneschi Eu sei que muita gente Vai receber visita Aqui você pode achar uns mimos também Olha aqui Vem cá, Salma Olha isso aqui Que presente, gente Vem no filó, né? Isso, no filó Eu desenvolvi essa embalagem Para o meu ateliê Porque todo trabalho Feito manual Tem que ter uma embalagem Bonita É uma toalhinha de mão É uma toalha de mão O barrado são linhos Com gripeer E eu não bordei A parte de cima Mas a pessoa quiser Pôr uma inicial Um desenho Pode trazer Pode comprar Que eu faço E aqui, olha Essa é uma caixinha Cida Que ela compõe Uma toalha de lavabo Que é uma de mão Bordada em richelier Vem o aromatizador Uma caixa Que depois a pessoa Pode usar como porta-joia E esse aqui, Salma? Esse é um sachê De linho Que você pode pôr No banheiro Você pode pôr Numa gaveta Dentro do guarda-roupa Ele já cheiroso Ele já vem com o cheiro Que eu coloquei Do meu aromatizador Mas você pode colocar O seu cheiro Personalizar Com o seu perfume Tá de presente Vocês viram o que eu quis dizer? Tem os mimos aqui Tem as dicas Tem as coisas maravilhosas E tem pro dia-a-dia também, né? Tem pro dia-a-dia Eu, essa semana Também entreguei Muita coisa pro dia-a-dia Tem gente que não Quer ter uma toalha bonita No banheiro Pra deixar o banheiro elegante Mas também quer O teu produto do diário Que você pode usar Sem muito frufru Também faço, Cida A próxima dica Sabe qual será? Colocar mesa Que toalha Ou se é jogo americano Se usa guardanapo De pano, de papel Promete? Prometo Fechou A dica Logo, logo Ela vai estar no meu novo quadro também Qual é a sua história Que ela tem uma história maravilhosa Mas aí fica pra semana que vem Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto